Olá pessoal, este é o Toda Matemática. Antes de começarmos o recado, visite todamatemática.com. Ali você encontra as nossas apostilas e links para a fanpage, grupo no Facebook e canal no YouTube. Eu sou o professor Gustavo Viegas e nesta aula nós veremos questões Enem, a questão 157 de 2012, Caderno Amarelo. Esta é a questão. João decidiu contratar os serviços de uma empresa por telefone através do SAC, Serviço de Atendimento ao Consumidor. O atendente ditou para João o número do Protocolo de Atendimento de Ligação e pediu que ele anotasse. Entretanto, João não entendeu um dos algarismos ditados pelo atendente e anotou o número 1398207, sendo que o espaço vazio é o do algarismo que João não entendeu. De acordo com essas informações, a posição ocupada pelo algarismo que falta no número de protocolo é a D e seguem as alternativas. O ideal é que você pause o vídeo, tente resolver e, na sequência, veja a minha solução. Bom, aqui uma revisão sobre o assunto. Começando lá desde a unidade. Depois da unidade, nós temos a dezena de unidade e a centena de unidade. Passando aí, nós temos as casas dos milhares, que seguem pela dezena de milhar e centena de milhar. Maior do que isso é a casa do milhão, que depois vem dezena de milhão, centena de milhão. Depois disso, vem a casa do milhão e por aí segue. Bom, feito isso, vamos ao exercício. Olha só, o 7, então, está na casa das unidades. O 0 na das dezenas de unidade. O 2 na de centenas de unidade. O 8 ocupa a casa do milhar. O 9 a de dezenas de milhar. E o espaço vazio está na casa das centenas de milhar. Então, esta é a resposta. E é isso aí. Espero que tenham gostado. E muito mais nos encontros em todamatemática.com.